Olá, eu sou Karol Faria, fundadora da Revolução Hormonal, e hoje vamos falar um pouco sobre o uso dos probióticos no tratamento da Síndrome do Ovário Policístico. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. É responsável por levar diversas informações ao cérebro e pela absorção de vários nutrientes. A saúde dele é de suma importância, não somente em portadoras de SOP, como também em qualquer outra pessoa. E a composição da flora intestinal tem muita importância no metabolismo geral da mulher. Quer um exemplo de como o nosso intestino pode modular diversos pontos da nossa saúde? Alguns estudos demonstraram que camundongos que receberam em seu intestino bactérias procedentes do intestino de uma pessoa obesa obtiveram um significativo ganho de peso, diferentemente daqueles camundongos que receberam bactérias de indivíduos malos que apresentaram uma tendência ao emagrecimento. Diante disso, alimentos ingeridos e absorvidos pelo intestino de uma pessoa que apresenta a flora intestinal menos diversificada pode ser absorvido de uma forma diferente, contribuindo para o ganho de peso. É importante ressaltar que essa condição não é algo exclusivo de mulheres com sobrepeso e obeso. Muitas mulheres têm o peso adequado para sua altura, mas são chamadas de falsas madras, pois apresentam um percentual de gordura maior que o ideal. Nessas pessoas, as alterações intestinais podem ser muito semelhantes às alterações de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Agora, vamos falar da síndrome do ovário palicístico. Portadoras da síndrome do ovário palicístico têm mais facilidade para o ganho de peso, decorrente também de alterações hormonais. Acredita-se que essas alterações possam ser ocasionadas por mudanças do intestino da portadora, em casos de desbiose, que é um desequilíbrio entre micro-organismos que colonizam o intestino. No nosso trato intestinal, há normalmente a presença de dois grandes grupos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas. As negativas são alimentadas a partir da fermentação de carboidratos, ou seja, açúcares no geral. Quando a mulher apresenta um alto consumo de carboidratos simples e refinados, acaba apresentando como consequência uma hipercolonização de bactérias gram-negativas em seu intestino. Com o aumento dessa colônia, há duas situações. O desequilíbrio entre as bactérias positivas e negativas, o que gera a própria desbiose, e o maior desejo por carboidratos, doces e massas, como forma de alimentar essa colônia superestimulada ao crescimento. Basicamente, quanto mais carboidratos ingerimos, mais bactérias gram-negativas nós temos. E quanto mais bactérias gram-negativas, mais desejo por carboidratos e açúcar. Isso vira um ciclo sem fim. E ainda não para por aí. O aumento dessa colônia gram-negativa está diretamente relacionada à piora da resistência à insulina, condição metabólica que acomete até 94% das mulheres com SOF. E foi daí que surgiu uma das grandes hipóteses para o desenvolvimento da SOF. Muitas teorias defendem que a mulher passa a ter SOF a partir das alterações intestinais, que promoveriam então a resistência à insulina. A resistência à insulina, por sua vez, provocaria a elevação dos hormônios no sangue e isso agiria em forma de cascapa, promovendo alterações em diversos outros hormônios, como a testosterona. Uma mulher com disbiose apresenta dores abdominais, muitos gases, barriga sempre inchada com extensão abdominal. Muitas relatam que se sentem como grávidas, devido ao inchaço da barriga aparecer sempre constante. Mas existe uma maneira natural de combater a disbiose, o uso de probióticos. Os probióticos são compostos de lactobacilos vivos, bactérias benéficas que contribuem para o reequilíbrio da flora intestinal, diminuindo a diferença entre as colônias positivas e negativas que estão lá no nosso intestino. Muitos alimentos como kombucha, kefir e até iogurtes fermentados são considerados fontes de probióticos. No entanto, quando a mulher apresenta disbiose, normalmente tem grandes alterações nas proporções de bactérias positivas e negativas, precisando fazer uso primeiro de suplementações mais fortes e concentradas. Pode-se suplementar probióticos através de fórmulas manipuladas, o que eu prefiro, ou através de fórmulas comerciais, vendidas prontas em farmácia. Importante ressaltar que seu uso deve ser orientado e monitorado por uma nutricionista, combinado? Assim, concluímos que a saúde da flora intestinal e do intestino como um todo é muito importante para o tratamento da síndrome do ovário policístico, pois o mesmo é responsável pela absorção de nutrientes, nos protege de organismos que possam vir a serem patogênicos e nos fornece um poder imunológico muito grande. Quando o intestino funciona da maneira que deveria, o nosso organismo como um todo também. É importante que ele seja saudável para não favorecer o ganho de peso e alterações hormonais, principalmente na insulina. Portanto, se você tem SOF, não deixe de olhar para o seu intestino. Com uma alimentação saudável e um estilo de vida adequado, você pode tratar a SOF sem o uso de medicamentos, de forma natural e ainda mais saudável. E nós nos vemos por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri